Boa noite pessoal, passando aqui para parabenizar nosso amigo Max, pelo sucesso do projeto, também a todos os DJs participantes, aos canais envolvidos, a Ponte Mix, ao Funtur dos DJs, de certa forma também ao Mix Moment. Então pessoal, o projeto estaria a sua finalização amanhã, com a minha participação, é só que teve um imprevisto, tive que viajar, e ficando assim possibilitado de fazer nossa live ao vivo. Queria pedir minhas desculpas e a compreensão de todos, mas de já comunicar que logo em breve estaremos fazendo um sonho na Ponte Mix, e conto com a presença de todos. Então, mais uma vez, desculpas e parabéns ao Max e a todos os envolvidos com o projeto House Mix. Um breve trecho mais.